Olá! Gostam de jogos variados? Então visite o canal português Tuga Brutalidade, um canal com vídeos diários e variados todos os dias. Até lá, um forte abraço! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Começamos a caminhar e não, né, ao mesmo tempo. Um pouco, como eu posso falar para vocês, assim, ah, Newport. A gente... Vê que aqui os produtos, os goods que a gente encaminha vem para cá. Aqui é uma parte de goods também. Bom, mas vamos tratar transporte aqui. Bom. Vamos tratar transporte. Aqui é o que a gente... Aqui é o que tem segurada a barra da gente, viu? Da última vez, meu, se não fosse o nosso querido transporte aqui, a gente tinha se ferrado de verde, amarelo, cor-de-rosa e tudo que você possa imaginar. É... É... Roads, newline... Ó, aqui... 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 É... Tá bom. Essa é a Dogwood Street. minha dog dog wood vamos deixar com dog wood mas é new ports vamos apagar aqui new port new san diego eletric trolley o que é esse cara aqui, trolley peraí deixa eu ver um negócio bus trains tá eu posso tentar aqui a gente pode tentar os trains horse train san diego o que a gente tem que avaliar é o custo 17 12 18 esse aqui é 12 por 7 esse é 17 por 9 esse acabou de sair tá bom então vamos só tá ruim de enxergar né e eletricians run away Nossa, ruim de enxergar demais Aqui já tá Já tá mostrando quando tem a Ótimo Tá E essa linha aqui que é New Sport News Mistake Car Aparentemente Bom, eu acho que o tram vai rolar Aparentemente Vamos lá By tram San Diego Electric Trolley Raleigh tram Steam tram Esse aqui 18, 17 Esse aqui Custa 130 mil Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Como é que rola Esse tram Vai lá Ah, ele Ele meio que dá uma cheitada Não tem problema Vai de boa É tá com cara Que essa linha aqui Esses trends vão dar prejuízo Três Ó, vamos botar Quatro, cinco Não tem grana Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Agora Pronto Fechou Aqui Bom, beleza Estamos atendendo Essa, essa, essa A gente falta atender Essa cidade E essa aqui Aí depois a gente Conecta todas elas Com puta linha Zona de trem Passando passageiro De um lado pro outro É, tipo Fazendo Daqui pra cá 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 Assim Assim Hum, a gente pode jogar aqui Pra cá Depois pra cá Pra cá E aqui É, e a gente pega Essa cidade aqui Conecta aqui É Uma boa opção Hum Bora Hum Trem 1.24 milhões Tram 2 Ah Tem que ficar de olho O tempo todo, né Ó, o road Ó, depois a gente vê Por que que essa Linha 9 aqui Tá dando merda Trem Hum É Não vai, né Ah, tá Quer ver Pausa Acho que eu já sei O que a gente faz Aqui Pronto Esse é um negócio Que me irrita No Train Fever Essas conexões Aqui Puta Que pariu Como isso me irrita Opa Talvez isso Faça com que a gente Não tenha mais problema Por que Não tem mais Esse lance De Free Path Agora vai jogar Certinho Talvez seja Esse o problema Que tava ferrando Nosso trem Vamos ver De 15 e de 21 Vamos ver as finanças É 193 mil É Acho que é isso mesmo Vamos ver Acho que agora Vai ficar melhor O transporte Do trem Aqui Quase que certeza Vamos ver Quem tá na merda Esse trem Aqui A gente Deu uma olhada Aparentemente É só Esse cara Aí Tá Fudido Os Trans Aqui Tão indo bem Sim Dois passageiros Aqui Dois aqui Como é que tal Tram Lá Trinta e um mil Trinta e um mil Trinta e um mil Não temos muito Que nos preocupar O que a gente tem Aqui É Railroad Nosso Despencou E por que Linha 3 Linha 7 O que que é Linha 7 Goods Esse cara Aqui Voltou a fazer lucro Certeza É Falei Esse aqui Do carvão Sempre fez O que Não tem Feito É esse Cara Aqui Não Tá Fazendo Assim Só estamos Fazendo Pouco Lucro A gente Tem que Atender Flint Eu só Quero Dar uma Olhada Vamos Repay Quanto mais A gente Reduzir Trinta e Sete mil Com Cinco Carrinhos Tá Nossa Essa cidade Aqui Também Seria uma Boa É O Foda Né Vamos ver Aqui em cima O que que tá rolando Aqui O que que é isso aqui Madeira Ele Ele manda Pra onde Pra cá Easy Easy Peace Cake Então Borrow Opa O que aconteceu Aqui Caiu bem Né Nossa 130 mil De trem Caiu bem A nossa receita Em tudo Tá Beleza Vamos Vamos Fazer A linha De trem Aqui O somzinho É bem Legal Né Ok Aqui E a outra Aqui Ok E agora Vamos conectar Aqui Puta 300 mil Pra fazer Essa conexão Caramba É Mano Tá meio Zoado Aqui O esquema Nosso Make sure É Eu vou Conectar E Além Disso Eu vou Colocar Até Um Legal Buy Train Múltiplo Locomotiva Vamos ver O custo Delas 150 mil É Essa aqui 150 mil Puta Que pariu Tá feia Coisa Pro nosso Lado Aqui Vamos dar Pausa Aqui Vagão Open Open Wagon Esse Gondola Aqui Steak Car Wood 1 2 3 1 2 2 3 Tá Vamos vir aqui Railroad Aqui Linha 10 Vamos botar Aqui Rota Da madeira Bom Vamos ver Vamos ver Como é que Esse negócio Vai ser Conhecido Delas O É Do 1 2 3 No 3 2 5 1 2 DBS letra 4 Vamos voltar com ele Limite de produção no máximo Nossa, 200 mil negativo Bom, Railroad bateu 1.26 milhões É Vou falar pra você que a coisa tá um pouco Feia Pro nosso lado Eu acho que vai evoluir sim Bom, é isso aí galera Valeu, grande abraço E até mais Bom, é isso aí Bom, é isso aí Bom, é isso aí Obrigado.